Olá, sejam bem-vindos ao canal Maria Condessa e hoje nós vamos fazer um kimono. Esse kimono fica lindo e maravilhoso em qualquer situação que você esteja precisando de uma peça nova. Tá precisando de roupa nova? Faz um kimono, pode, lá da loja Sem Limite Texto. Pra quem não conhece, eu vou deixar o card aqui pra que vocês possam conhecer os tecidos da loja. É muito barato, os tecidos são de qualidade. Acompanhe os comentários pra você ver como as pessoas estão gostando dos vídeos. Vou fazer um kimono igual a este, esse aqui é de viscose também, que eu já havia feito o acabamento em viés. Mas esse aqui eu vou fazer com costura francesa. Então vamos lá o nosso passo a passo. Bom, eu vou pegar o meu tecido e vou colocar do lado direito. Fica a critério se você quiser do lado avesso. Vou unir orelha com orelha, que é aquela parte que tem essa parte aqui. Esse acabamento. Quando eu juntar, eu vou fazer isso aqui, eu vou pendurar ela. Quando eu não pendurar, ela vai cair. E onde estiver torto, nós vamos cortar o excesso. Então eu já percebi aqui, que ela está torta do outro lado. Então eu vou acertar esse tecido. E depois eu vou, na parte dobrada aqui, que está no meio, eu vou dobrar novamente. E ela vai ficar assim com quatro partes. Vamos colocar na mesa. Quando ele cair, ele já vai cair com as partes para acertar. Depois que dobramos o tecido ao meio, eu vou acertar. Eu gosto de usar um esquadro. Eu coloco o esquadro ali, na parte mais reta. E verifico onde está errado. Já corto o excesso. Aqui também eu faço a mesma coisa. Eu coloco o esquadro aqui e acerto o meu tecido. Eu já sei que tem que ser por essa linha aqui. Aqui está a dobra. Aqui é o centro. Vai se tornar o centro das costas e o centro da frente. Aqui vai ser a manga. Daqui aqui eu vou deixar uns 30 centímetros. Ou mais. 35 centímetros. E vou deixar aqui marcadinho a altura. Só para mim saber onde é. Já faço um pique aqui. Depois que eu fiz isso, eu vou entrar 10 centímetros. Daqui para lá eu vou entrar 10. Então daqui para cá você já corta. E aqui você já faz uma curvinha. Daqui aqui eu vou marcar 8 centímetros. Porque era uma largura do meu pescoço de 19 centímetros atrás. Então já vou deixar marcadinho aqui. E agora você vai observar que a parte de baixo vai cortar bem no centro. Não vai cortar o de baixo. Porque de baixo é as costas. Quando chegar a um determinado ponto, você pode inclinar e cortar aonde você marcou os 8 centímetros. Você pode fazer um vezinho também. Não tem problema. Eu vou cortar tudo junto. Porque aí eu quero um tipo diferente. Se você não quisesse, você poderia abrir ele. E cortar. Mas aí eu pedi ele um vezinho aqui, ó. Nas costas. Depois que você abriu, você vai costurar aqui. Vai fazer o acabamento da manga. E vai estar pronto. Aqui eu vou arrumar esse acabamento. Que eu quiser ir um V. Mas eu posso colocar umas franjas aqui. Ou eu posso fazer exatamente uma pence. Para ele ficar com o volume atrás. Ou também eu posso arredondar. O kimono ficou assim. Cortado. Sem as costuras ainda. Atrás eu deixei ele arredondado. Eu tirei aquele bico. Arredondei. E a frente ele ficou com esse detalhe em V. Aqui as mangas eu fiz um arredondado. Mas se eu quiser um pouco mais de profundidade, eu posso entrar logo no início uns 15 centímetros. Mas tudo vai depender do seu quadril. Eu quis ele bem largo. Aqui agora eu vou passar uma costura no lado direito. Depois eu vou virar o lado avesso. E vou rebater essa costura e se tornar uma costura francesa. Aqui eu vou fazer uma costura duas vezes para dentro. Ou você pode passar no overlock e já está pronto o seu kimono. Pode passar o overlock aqui também. Ou pode colocar um viés de cetim. Se você quiser o acabamento fica perfeito. E aqui você pode colocar uma franjinha. Vamos refilar. Muito importante você passar o ferro para poder vincar essa costura. Aqui está a parte da manga com a lateral do kimono. Então é só você dobrar aqui, ó. Na costura vincar eles bem. E depois passar uma costura de mais ou menos meio centímetro. E assim fica o acabamento da sua peça. Por dentro ela vai ficar assim. Sem costura. Não precisa nem de overlock para fazer essa sua peça. Na boca da manga eu fiz, dobrei aqui e depois dobrei novamente. Se você quiser para ficar mais fácil, passa o ferro. Que você vai ficar com mais praticidade para costurar. Então eu passei em toda a volta e coloquei alfinetes. Agora é só costurar. Começa sempre da parte de baixo da costura. E só dou o retrocesso no final. O kimono está todo costurado. A bainha virada duas vezes. Acabamento em costura francesa. Aqui também no decote. Frente e costas viradinho duas vezes. E veja o resultado. Como ficou maravilhoso. No corpo ficou perfeito. Gente, olha. É deslumbrante. Bonita. Vai com calça jeans, com saia, com blusa, estampa com estampa. Elas ornaram. E olha como ficou. Bárbaro. Aqui atrás eu fiz um decote mais profundo. Você pode deixar um pouco mais alto também. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Ative aquele sininho para receber todas as notificações. Eu deixo aqui minha gratidão imensa sempre a todos vocês. E até o próximo vídeo. Bye, bye.